Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo no canal e não espantem-se por estar me vendo com uma toalha aqui na cabeça eu acabei de tomar um banho para fazer umas coisas aqui em casa e depois vou sair para resolver outras gente, eu deveria ter acordado cedo, até acordei cedo, deveria ter cuidado cedo para resolver minhas coisas e ficar bem tranquila agora mais tarde mas eu só deixo as coisas para a última hora e é assim mesmo eu vou estar fazendo uns bolinhos que tem umas entregas para amanhã vou estar procurando uma gráfica ainda para fazer o topo dos bolos vou no atacadão comprar umas coisas para fazer outros bolos e é isso, eu vou estar gravando aqui para vocês porque provavelmente, provavelmente se tudo der certo essa semana tem vídeo todos os dias no canal eu não sei qual dia que vai estar saindo esse vídeo aqui mas é isso, vamos embora para o vídeo bom gente, aqui eu já tenho tudo separadinho para o bolo já tenho tudo aqui, eu tenho ovos, leite aqui eu já misturo o trigo com o chocolate para dar menos trabalho aqui tem um pouquinho de bicarbonato e o fermento, que o trigo está sem fermento margarina e o açúcar e aqui onde eu vou bater a peneira aqui em cima, porque eu passo tudo na peneira e eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui em cima, eu vou bater a peneira aqui em cima, eu vou bater a peneira aqui em cima, eu vou bater a peneira E aí ae O que é isso? Tchau. 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 Gente, eu já coloquei os bolinhos no forno e eu não filmei pra vocês, não. Não filmei, não, porque eu me queimei na hora que fui colocar a forma maior no forno. Vou mostrar aqui pra vocês. Uma queimadurazinha animada, gente. Mas que tá doendo e eu nunca vi dessa cor. Aqui, ó. Ai, deixa eu ver como é que eu mostro. Dá pra vocês verem aqui, né? Dá. Aqui. Ó. Uma queimadurazinha de nada. Ó a cor que tá. Eu chamei tanto palavrão que eu nem filmei pra vocês. Nem filmei pra vocês. Mas enfim, o bolo tá ali no forno. Vou esperar só sair do forno pra eu poder resolver minhas coisas. Espero que dê tempo. Porque senão o negócio vai ficar feio pro meu lado. E é isso. Pronto, gente. Já tirei esses aqui do forno. Acabei de usar esses aqui do forno. E soltar o maior ali, ó. Que o maior ainda não tá bom. Por ser mais fundo, aí demora mais. Mas esses aqui eu já tirei. E agora vamos sair pra resolver as coisas. E eu vou deixar esse aí que tá no forno pra minha irmã olhar. Invincible. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu também vou estar mostrando para vocês o que eu comprei no atacadão. Não comprei muita coisa, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês antes de encerrar o vídeo, certo? Eu falei pra vocês que não tinha comprado muita coisa e não comprei, eu só fui comprar umas coisinhas que tava faltando pra fazer umas encomendas e pra deixar, na verdade nem tudo pra fazer as encomendas, pra deixar de reserva em casa também, que sempre tá faltando material agora quando eu vou fazer encomenda, então eu já comprei pra deixar em casa. Eu comprei essa massinha de pastel, que vem bastante pastelzinho aqui, bastante massa, esse aqui é da Menor, comprei esse fermento, mas acredito que ainda tenha outro fechado, comprei esse filme, esse plástico filme aqui, comprei esse filme, ó, esse plástico filme, comprei esse guardanapo, desse maior aqui, que é tipo papel toalha, comprei esses dois trigos com fermento, que eu tenho sem fermento em casa já, comprei esses dois saquinhos de coco ralado, que é pra fazer docinho, comprei esses dois fermento, que é pra pão, esses dois fermentozinhos aqui, dois sachezinhos de fermento, comprei, na verdade eu comprei cinco creme de leite, só que eu já usei dois, aí tá aqui só três, e comprei seis leite condensado, e tá aqui quatro, porque eu também já usei dois, e comprei esses dois leites de caixa, e comprei essas torcidazinhas aqui pra eu e a Eloá comer, e foi isso, só o que eu comprei, só comprei essas coisas aqui, e eu vou encerrar o vídeo por aqui, ainda vou continuar fazendo as coisas, minha casa tá uma bagunça, só vou continuar fazendo as coisas, mas eu vou mostrar pra vocês o restante das coisas que eu vou fazer no outro vídeo, tá, que eu ainda vou fazer docinho, ainda vou fazer salgado, ainda vou ajeitar bolo, e eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá bom, beijos, e fique com Deus, tchau gente!